Alô, nação! O adversário é o mesmo, mas agora é jogo decisivo pela Copa do Brasil! Atlético Paranaense e Flamengo, nesta quarta, a partir das sete e meia da noite, tem aquele pré-jogo exclusivo para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia, o sinal abre no YouTube e no Facebook. Atlético Paranaense e Flamengo, se tem mengão em campo, em busca de vaga na semifinal, a Flá TV é mais Flamengo pra você! Enquanto isso, quando você fala mais também da sua fase, que foi importante pra você sair de um jogo como protagonista, você tava precisando disso, na minha opinião, porque você vinha jogando muito bem, né? E aquele jogador silencioso, né? Na zaga, seguro, mas fazendo dois gols aí, realmente fica nos holofotes, né? Então a gente vai mostrar os melhores momentos de sair dessa partida. É, mas sempre fui assim. Sempre fui um cara de trabalhar muito pro grupo, muito pelo clube, então... e sempre com bastante humildade, sempre procurando ajudar, porque, acima de tudo, eu tô aqui muito mais pra aprender e, principalmente com referência, que é o Davi Luiz, um cara que... que não só ele, mas também o Felipe Luiz é um cara que conversa muito comigo, que me ajuda bastante. Então eu sou grato de estar hoje participando e trabalhando com essas lendas do futebol. Todo mundo fala o Davi Luiz, impressionante, né? A liderança que ele tem também, né? O Vitor Hugo também já falou que ele é um mentor dele, né? Sempre ajudando a mulher cara da base. Aí os lances do jogo, né? O Marinho quase fez o gol de cabeça aí, o Marinho que foi o garçom da partida, né? Ele tava doido pra fazer o gol dele, acabou não saindo, mas foi fundamental. E aí, ó. E aí começa. Seu gol. Começou. E aí, fala pra gente aí desse lance, né? Bola parada fundamental do Flamengo, três gols assim, né? Três não, né? Quatro gols assim. Fala um pouco pra gente. Aí o Cebola me dá a promoção, olha lá. Não faz, o goleiro tira e no lance seguinte eu vou lá e... É verdade, defesa, boa defesa. Cara, momento único. E aí o seu segundo gol. É, isso aí é o gol de ombro, pescoço, cabeça. Importa fazer gol, né, Fabrício? Importa estar lá. Já tinha feito primeiro também o golaço de cabeça. Esse aí foi o meio termo ali de ombro. Mostra que ele é bem iluminado. A bola tinha tudo pra bater no ombro ali, nem empugou. E acaba que vira até um golaço, né? Mas fico feliz pelo desempenho coletivo do grupo. Acho que isso tudo é fruto de um trabalho que a gente vem demonstrando no dia a dia, com muito trabalho, muito empenho. O professor Dorival também chegou e implementou... Falar sobre isso também. Dois times bem encaixados e sem ter uma semana cheia pra treinar, né, Fabrício? Mesmo assim, consegui colocar dois times bem competitivos. Bem competitivos. Dois esquemas diferentes. Dois esquemas diferentes. Mas é um cara que... Um cara paizão, né? Eu costumo falar, muita gente me pergunta sobre ele. Eu falo que é um cara paizão, um cara que trata-se todos da mesma forma. Tem que cobrar, cobra todos eles. E esse aí também eu tava ali, viu? É, ai, ó. Se passa ali... O Lázaro acabou fazendo um golaço, né? Tava vivendo um ótimo momento também. Se passa, eu tô ali, ó. O pessoal ficou em você, já tava preocupado. Acabou sobrando pro Lázaro. Mas você tava ali pra conferir, né? Olha lá, eu lá. Eu tô lá, ó. Você tava ali no miolo, né? O mais engraçado aí é o quinto gol, né? Todo mundo fica lá. Todo mundo fica me esperando lá na frente. Exatamente. Olha lá, todo mundo fica me esperando. Olha o Pedro. Exatamente. O Pedro lá sozinho. Ninguém se ligou no Pedro. Eu, Pedro, cara. Ninguém se ligou nele. Tinha entrado no segundo tempo. E essa fatiada da Rasca aí? O que você acha aí? Facilidade que ele tem de bater na bola ali. Isso aí também é difícil, né? É difícil até. Igual se é eu ali fazendo um negócio daquele ali, eu jogo ela lá na lateral. Agora eu arrasca. Dá pra dizer que ele é o jogador mais técnico que você jogou? Um dos mais? Cara, eu conheço a Rasca de muito tempo, né? A gente jogou junto do Cruzeiro, né? Então, sempre foi gênio. Sempre foi esse maestro todo. Então, fico feliz de ter reencontrado ele aqui. E o cara que é trabalhador, que merece as coisas que tá vivendo. Feliz, feliz é o Flamengo, a nação de ter um gênio, um ídolo desse. Imagina, entrando no segundo tempo, Rascaeta, Gabi. Pedro. Pedro. Imagina como fica a cabeça do torcedor atlético. Vitinho. Vitinho também entrou. E aí, de lance, a gente tá vendo aí, né? A gente tá voltando aí, os lances já tá no primeiro tempo ainda. O primeiro tempo foi muito difícil, né? Jogo truncado, né? Jogo truncado. O Atlético não criou, mas a gente também encontrou uma certa dificuldade, porque era natural. O Atlético esperou mais o Flamengo, como foi na Copa do Brasil, né? E no segundo tempo, o que aconteceu ali? Teve alguma conversa diferente no vestiário? Como é que foi? Não, até que não. Acaba que os dois gols ali de cabeça, logo um atrás do outro ali, né? Com 10 e com 13, acaba que aí o time vai querer. É sempre assim, né? Quando faz um gol, o time quer sair pro jogo. E com o poder ofensivo que a gente tem, jogando dentro de casa, com 62 mil pessoas. Acaba que, teoricamente, fica fácil, né? Mas tava difícil o jogo. O momento antes de eu fazer o gol, eu lembro que o Victor Rogo dominou a bola dentro da área, que ele tentou virar, que o Ayrton tirou pra escanteio. O Ayrton jogou muita bola também, né? Não só pelo gol, mas... Não só pelo gol, mas... Eu acho que segurou muito bem defensivamente também, né? O fruto disso é o terceiro ou quarto gol que o Ayrton faz, o Matheusinho tá lá dentro da área, tá dois laterais dentro da área e acaba saindo o gol. Então, eu acho que o trabalho da linha defensiva ontem foi muito bom defensivamente e ofensivamente, né? É verdade. Porque eu faço dois gols, o Matheusinho dá assistência, o Ayrton faz o gol, então... Exato, exato. A linha de defesa tá com a moral em dia, né? E quarta-feira tem outro jogo com o Atlético Paranaense. E aí, o que esperar desse jogo? Um cenário completamente diferente lá na arena. Jogo de eliminatória, né? Então, acaba que é um campeonato à parte, é um campeonato diferente. Você não tem tempo de corrigir erros, porque a eliminatória é o segundo jogo. E diferente do campeonato de pontos corridos, né? Que você tem outros jogos que você possa recuperar. Então, a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar lá. A gente sabe que é um clube que dentro dos seus domínios impõe bastante pressão. Mas a gente tá tranquilo sabendo da nossa responsabilidade. E que a gente vai lá respeitando o adversário, mas vamos buscar a classificação. Tá querendo essa baguinha na zaga aí? Tá, tá aí, né? Davi Luiz, é. Pra quem não sabe, o Davi Luiz, né? Tá suspenso pra essa partida. Mas acho que independente de quem é um professor do Orival optar, tanto por mim ou por Pablo. Queria também que tivesse o Rodrigo à disposição, mas tá se recuperando ainda de lesão. Acho que ele tá bem servido. Acho que eu tenho certeza, porque o que a gente vem demonstrando, o trabalho que vem sendo feito. Quem tem a ganhar com isso é só o Flamengo, de ter pessoas muito qualificadas nessa posição. Fabrício, já chegou na reta final agora. Eu queria que você desse um recado pra nação diretamente. Pode olhar pra câmera ali. Torcida confiante. A expectativa lá em cima. O time vindo de 10 jogos invictos. 5 vitórias consecutivas na temporada. Mas agora um jogo completamente diferente. Mata a mata a decisão. O time querendo chegar à semifinal da Copa do Brasil. Recado que você passa pra eles aí. A gente pode esperar a gente se dedicando. Estamos trabalhando forte pra buscar essa classificação. Continua acreditando que lá dentro de campo vamos dar o nosso melhor. É isso. Muito obrigado, Fabrício, pela participação aqui. Já treinou. Amanhã tem mais um treino antes de viajar pra Curitiba. E eu convido você, nação, a ver também mais tarde o vídeo. Tem análise Flá TV também às 5 horas da tarde. E depois o vídeo de treino e também de bastidor dessa partida, dessa goleada fundamental e importante contra o Atlético no Campeonato Brasileiro. Agradeço a audiência de todo mundo. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flá TV.